Uma parceria entre Secretaria de Saúde e de Serviços Urbanos iniciou no município de Querência com a intenção de combater os focos de dengue. As limpezas nos terrenos baldios já vêm acontecendo. Falamos com a Secretária de Saúde, Lubiane Boer, que traz mais informações sobre o assunto. Em parceria com os serviços urbanos, nós buscamos estratégias para auxiliar e para minimizar os casos de dengue. A gente recebeu aí, alguns dias atrás, um alerta tanto do Ministério da Saúde quanto da Secretaria de Saúde do Estado, de um possível surto nos próximos meses. Então, em busca de minimizar o aumento do número de casos, estamos realizando essas ações em locais estratégicos, onde tiveram o maior número de aumento de casos notificados. Por isso, é de extrema importância que aquelas pessoas que apresentem sintomas busquem as unidades de saúde para que possamos notificar, para que as nossas equipes possam notificar as pessoas e a equipe da vigilância ambiental ir nessas residências para fazer o bloqueio químico. Então, por isso que é de extrema importância as notificações. O secretário de Serviços Urbanos, Adilson Mendonça, também falou com nossa equipe da importância dessa limpeza. A gente tem essa preocupação com essa limpeza. Nós terminamos ela no final de dezembro e o problema do surto, que já vem vindo dos outros municípios, a gente também, como diz o outro, aquele ditado, a gente tem que pôr a barba da gente de molho, né? Sempre que nós também vamos passar para frente, né, Lubiano? Vamos estar na frente. Vamos começar outra limpeza, deixando bem claro para a população que os entulhos e galho de árvore nós vamos estar pegando dessa vez, porque não significa a pessoa cortar uma árvore que seria por cada 10. Não, o nosso objetivo é pneus, é tipo, é entulho não, é, no caso, garrafa PET, essas coisas que vai acumular água. Por exemplo, é sofá velho, um fogão velho que está no fundo do quintal, joguem para frente. Nós já fizemos o setor E, já terminamos também o setor F, e agora vamos passar para o Nova Querença aqui, onde nós estamos fazendo essa matéria, para que a população também nos ajude. A questão também da beira das estradas, nós estamos limpando toda semana e toda semana as pessoas estão jogando lixo. Então, a questão maior, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos multar. Eu já pedi, vamos, nós temos uma viatura nova, nós temos uma viatura, o, o, no caso da fiscalização, tem uma caminheta nova, seria o último ano de preito nosso, nós temos um carro novo para nós usar ele até 24 horas, se nós quiser. Então, o que acontece? Nós vamos fazer uma ação juntamente com a Secretaria de Administração, que é a fiscalização, para que a gente ponha uma pessoa à tarde, que como a Prefeitura trabalha até uma hora, sabe Miranda? Então, a gente vamos estar pondo uma pessoa, outro motorista particular, conversando com eles, se a fiscalização não tem condição de pôr um motorista à tarde, a gente vai pôr da Secretaria de Serviço Urbano, falamos com o prefeito, o prefeito falou ok, deu parabéns para nós, para nós trabalhar até 7, 8 horas da noite, em riba dessa fiscalização das pessoas, está jogando no anel viário, nós limpa, isso é uma, a população tem que nos ajudar, não é só cobrar do poder público, eu acho também que nós temos que ter, é o dever também de estar ajudando o município. Notícias Interativa, oferecimento Ativa Telecom, o melhor da fibra ótica residencial e comercial, na hora de se conectar, escolha Ativa Telecom, em Querenci Ribeirão Cascalheira, Ativa Telecom.